Ó gente, Porto Feliz, olha lá, mandagagini, olha lá, Wilson, mandagagini sociedade, deixa eu ver se eu entro, olá, vou entrar aqui, vamos ver, vou chegar aqui no escritório de advocacia. Oi pessoal, beleza? Leandro aqui, Alta Renda Cartões. Leandro Vieira nas ruas, hoje eu tô indo pra Porto Feliz, vou lá falar com o Blogs, advogado, dá uma olhadinha como que tá bonito no dia hoje, top demais. E nós estamos indo agora pra nós, como eu falei, eu, né, tô indo sozinho pra Porto Feliz. A gente vai almoçar lá com o Blogs, é perto do Sorocaba, dá meia olhadinha, né, então é como se fosse um bairro de São Paulo, indo pra um outro bairro próximo, né. Então, tô lá no, em Moema, querendo ir pra, por exemplo, pra Congonhas, vou gastar ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Então é melhor isso, né, que vou gastar, como se tivesse ido pro Porto aqui também, de Porto Feliz, né. E tamo indo, né, tô indo lá, bater um paquinho com o Blogs, e vocês aí, como que vocês estão? Vamos curtir essa, essa viagem comigo? Pode ser uma viagem, né, é outra cidade, né. Siga em frente por 10 minutos para sair da 99A. Pelo menos eu considero uma viagemzinha, tô indo pra Porto Feliz, ah, vou viajar, pra onde? Porto Feliz. Ai, ai, então vamos pra lá, tô indo fazer uma viagem pra Porto Feliz. Visitar o nosso colega lá, o Blogs, ele vai pagar um almoço pra mim hoje. Eu não pude ir não, porque tá cheio de serviço, mas é bom pra gente esfriar a cabeça, né. Dá uma olhadinha dessa viagem bonita comigo aqui, vamos lá. O gostoso, pessoal, é, você vê essa paisagem, né, é uma, é uma cidade, eu pego aqui Sorocaba, a Porto Feliz, é toda a via reta, ó, toda a vida, é toda a via reta, ó, tá vendo? Toda a via reta. 10 minutinhos assim, ó. Daqui 20 minutos eu tô lá. E aí eu passo por alguns condomínios, né, você vê muita terra, né, muito bonito, essas árvores em volta aqui dos canteiros, né, muito bonito mesmo. Eu acho lindo esse tipo de paisagem, olha isso. Olha isso, que coisa linda. A gente fica pensando aqui na cabeça, né, que Deus, vem Deus na mente, vem tudo, né. Como que criou tudo isso, que coisa maravilhosa, coisa linda, né, que a gente pode ver, que a gente pode deixar nas nossas mentes a lembrança linda, né. Eu adoro, quando eu pego o carro, eu gosto de dirigir, né, então quando eu pego o carro pra poder fazer esse tipo de viagem, eu adoro. Eu, a minha, o meu sonho é pegar esse carro, lógico, não esse carro, né, mas esse carro aqui é barato, não é barato não. O tipo dele aqui é, consome muito, né, do Jeep. Mas pegar uma estrada, né, e fazer uma viagem pra conhecer muitas cidades, muitas cidades, né, e guardando na mente, né, e gravando também com câmeras, mostrando pra vocês aí as cidades que a gente passa. Eu acho muito gostoso, muito bonito fazer isso de coisa. Quem tem coragem, né, de pegar seu carro fazendo estrada por estrada, viagem por viagem, eu acho isso daí fantástico, né. Aquele menino lá do sul, que faleceu, né, com o Churastei, né, e o que ele tava fazendo é um sonho meu de fazer também. Pegar o carro, mas não ir pra fora do Brasil, não. Aqui no Brasil só, fazer essas viagens aí. Eu acho muito bonito, né, pra poder falar, pessoal, rio, é boa, né. Então, eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de sentar no carro, andar um pouquinho, por exemplo, Sorocaba, Porto Feliz, é a primeira parada. Sorocaba, Itu, a próxima, desculpa, Porto Feliz, a Itu, Itu, a Indaiatubo, e fazer, sabe, essas viagens? Muito top, muito top, né, muito gostoso. E conhecer o Brasil todo, né. Aí sai do estado de São Paulo, vai pra, vai pro Nordeste inteiro, vai pro Nordeste inteiro, aí vai pra Minas. É muito top, né, gostosão. Mas é isso daí, eu acho pelo menos baratilhoso. E o pessoal tá correndo, tem um carro aqui, na minha direção aqui atrás, tá quase me encostando. Aqui é 130 km por hora. Vou dar passagem pra ele, pra ele passar, porque eu acho que ele tá louco pra ele passar. Eu acho que ele foi louco. Olha que paisagem, pessoal. O cara deve jogar no ruiz, olha isso, pessoal. O cara deve jogar no ruiz de frasso, vai passar agora, aí, passou. Agora ele vai parar, porque o cara aí tem um caminhão, um caminhão, mais um agora, querendo ir passar. Aí, mais um agora, mais um branco agora. Olha isso daí. Sai pra lá, jacaré. Agora até você quer passar, eu? Passa, vai. Então, todo mundo compreendo essa maravilha, e eu não. Eu tô aqui tranquilo. 110 km por hora. Eu posso tirar 120. E eles estão ali, boa. Olha os boicinhos lá, não deu pra ver, né? Tem uns boicinhos ali. Agora, lá em Porto Feliz, tem uma coisa que eu não gosto, não é nem uma cidade que eu gosto, na verdade, né? Eu acho que eu dei muito cachorro de uva também. Não fazem nada pra ajudar os cachorros de ouro. Algum sabe, tinha ração aqui atrás. Se acontecer alguma coisa, já tem, pode dar pra eles ali dentro de hoje. Na verdade, eu tinha dois. Eu mandei pros gatinhos, olha. Eu achei vários gatos na rua, e eu só tinha ração de cachorro, né? E dei, eles comeram tudo. Os 12 gatos abandonados. Nossa. Só que é isso, pra aqueles gatos que me deixam pegar, sabe? É fácil, não. Vai, gente. Seria o extrato, como que é? Por isso, às vezes, o clube vem, o clube vem muito pra Sorocaba, né? Ele vem todo final de semana pro Sorocaba, pra almoçar em Sorocaba. Não comigo, né? Tem ele e o Cacá. Ele e o Cacá, o Keralho. E daí ele vem, é fácil, né? A estrada é uma estrada reta, né? Então, ele toma uma lá e não tem como perder a direção, porque é toda a via reta, né? Toda a via reta, ó. Tá vendo? Então, não tem como ele perder, né? Ó lá. Daqui 15 minutinhos, nós estamos chegando já em Porto Delice. E eu não vou desligar o celular, tá direto, então. Vocês estão vendo aí comigo, tá direto. São exatamente 30 minutos até Porto Delice, Sorocaba. Vocês, onde vocês moram aí, vocês fazem viagens em Porto Delice também, não? Como que vocês fazem aí? Na cidade de vocês? Fala aí. Vou fazer uma entrada aqui já já, ó. E já vamos chegar em Porto Delice. Porto Delice. Tem outro carro encostando aqui. Deixa eu dar passagem pra ele. 120 km por hora. Deixa eu dar passagem pra ele, Felipe. E ultrapassar porque ele tá desesperado. Deixa eu dar passagem. Mas eu não sei como ele vai conseguir passar por algum caminho. Tem esse caminhonete segurando ele. Ó. A caminhonete vai segurar ele agora. Ó. Guarda a passagem. Vai entrar aqui, pessoal. Sai a direita para sair da 99 metros. Você viu que estradinha? Você vê que curtinha aqui é, ó. Um pedacinho. Então, se você não ficar desesperado, você passa reto aí, ó. E deixa Porto Delice pra trás. Porto Delice. 14, 10 minutinhos e tô chegando lá, pessoal. A gente olha isso daqui. Igual vocês estão vendo comigo aí. Vocês me falam o quê? Como que esse Brasil é gigantesco, né? Olha que país. Que mundo, né? Você imagina? Olha essa estrada. Não tem nada, ó. Nada. Os caras vieram construir uma rodovia, uma pista. E você só vê isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui já é meio triste, né? Não é uma rodovia triste? As árvores esquisitinhas, tadinhas, ó. Mato. É, já é meio esquisitinho. Até chegar em Porto Delice de novo. Ali na frente começa de novo. É maravilha. Aí, ó. O que nem é gostoso, deixa aqui, ó. Que bonitinho. O pessoal trabalhando, olha lá. Eles vai, tá aí, uma barraquinha. O pessoal, né, que tá com sede, que comeu alguma coisa. Repara. Eu fiz isso. Fui pra uma Ubatuba. Vocês viram o vídeo que eu fiz pra Ubatuba, né? É, Leandro, que nas ruas, eu vou Ubatuba. Aí, ó. Tá vendo, gente? Ó. É aqui onde o plano se esconde. Tá vendo? É aqui que o plano se esconde. Então, quem não conhece Porto Feliz, vai conhecer agora. A cidade dizia de Porto Feliz. Porto Feliz. Porto Feliz. Né? Mas, assim. Nós vamos conhecer bem pouquinho a cidade. Que eu vou... Só até o centro, tá? Já que não tem mais pra conhecer a cidade. Nós vamos conhecer o escritório do Globis, tá? Vai conhecer ele. Você vai ter um papinho com o Globis também, tá? E depois a cidade onde a gente vai almoçar lá, que é no centro. E acabou. Tem um Bradesco, tem um Cicred, tem um Cicobi, tem um Banco do Brasil, tem um Santander. Tudo pequenininho, tá? Tudo pequenininho. Então. E ali, logicamente, né? O custo de vida deve ser mais baixo também. Às vezes as pessoas preferem morar em uma cidade pequena, que o custo de vida é muito baixo. E eles ficam ricos. Você sabe disso, né? Porque, você imagina, não tem o que gastar. Não tem um cinema, não tem um shopping. Você vai ter o que lá? Só o restaurante, a praça, o posto de gasolina e o banco. Então, o pessoal não tem o que gastar, faz o quê? Fica aí. Economiza, investe, né? É isso que o Globis faz. Pensa que eu não sei a sacada dele? O Globis é isso. Porque esse homem viaja pra todo o Brasil, né? Toda semana ele tá viajando, né? Pelo que eu sei agora, ele tá indo pra... Ele vai fazer agora ourinhos. Ourinhos, ourinhos, ó. Ele vai fazer dourado. Vai pra Porto Seguro. Trancoso, né? Vai pra Olipa. Agora, o ano que vem, ninguém segura ele, viu? O ano que vem, a gente tem passagem comprada pra o mundo inteiro, já. Ô, homizinho, vai pra Onolulu. Ô, homizinho, danado, viu? Ô, homizinho, tinhoso. Agora, encontrei um comboio aqui, ó. Encontrei um comboio pra me segurar aqui. Tá bom demais, mas é verdade. Mas é verdade. Só pra mim, a pista. Agora, encontrei um caminhão e dois carros aí, ó. Me segurando. Esse outro com um muito forte aí. Na verdade, a gente tem um caminhão lá na frente. Mais um, dois carros. E esses aí, esses dois carros, tá desesperado pra atravessar. Tá vendo um ciguizaguzão, tá vendo aí, ó? Olha lá. Mas, gente, é tanto caminhão, tanto caminhão, tanto caminhão, que esses caras são realmente feras, viu? Caminhoneiro. Vocês viram que é locomotivo no Brasil? É caminhoneiro, né? Se os caras param, para o Brasil. O Brasil realmente parou aquela vez, né? Então, os caras são feras. Fazer dia e noite, dia e noite, trabalhando. Os caras são top, viu? É uma profissão que eu não aguentaria, não. Agora, eu falei pra vocês que eu gosto de dirigir, mas de noite eu não gosto, não. Parece que fusca as vistas da gente, né? É, eu mesmo, eu vejo a... Depende... Pega uma estrada em West que eu tenho pra Porto Feliz, sem luz, sem nada. Credo. Eu já peguei umas assim, braba, viu? Não é bom, não. Minha as lista, sei lá, fica fuscando. Ó, gente, daqui cinco minutinhos estamos chegando. Ó, Porto Feliz. Aí eu vou mostrar o escritório do Globens. Vamos almoçar. Aí, ó. Aqui já é Porto Feliz. Olha. Vou pedir para Danilo colocar aí a... A história de Porto Feliz. Coloca aí, Danilo, um pedacinho, uma musiquinha. O pessoal ouvir é Porto Feliz. Vai, coloca aí um pedacinho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Aqui em Porto Feliz, pessoal, tem muito radar. Nossa, 30 quilômetros por hora tem radar. Aqui o bicho pega, tá? Na volta, eu tenho que colocar gasolina. Pô, coitada, nota 389. Barato, hein? Baratíssimo. Agora, eu não me lembro se o Chico Alves falou que os radares aqui não são todos que funcionam, ou funcionam, sei lá. Na rotatória, pega em segunda saída em SP097 Rodovina Doutor Antônio Pires de Almeida. Só sei que eu vou... Em seguida, na rotatória, pega em primeira saída em Avenida Doutor Antônio Pires de Almeida. Só sei que se eu ver radar, eu vou obedecer. Porto Feliz Hotel, entendeu? Porto Feliz, vou entrar aqui, olha lá, Porto Feliz, tá vendo? Porto Feliz. Daora, e aqui eu vou entrar nessa rua aqui, onde o pessoal tá andando, olha. Onde o pessoal tá entrando, eu vou entrar também. Tem novecentos metros. Agora, aqui tem outro radar. Mantenha a esquerda para a rua João Batista e Escalance. Aqui tem radar, que é uma beleza. Da outra vez, eu vi vários cachorrinhos aqui, esse pedacinho. Eu tô de olho se eu acho algum aqui. E o pior, gente... O pior é que você liga para essas ongues, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. A gente não sabe o que faz, né? É triste, viu? Muito triste. A gente pode fazer alimentar, dar água. Uma coisa que eu esqueço de fazer é comprar aqueles galãozão de água, sabe? Mantenha a esquerda para a rua João Batista e Escalance. Eu esqueço. Eu esqueço de comprar aqueles galãozão de água, sabe? E deixar aqui atrás com potinhos. Aqueles potinhos descartáveis, sabe aqueles copinhos? Pode ser uma mitinha mesmo, descartável. Para dar para eles o alimento e a água. Então, eu tenho que comprar aquele galão. Eu não posso esquecer. Porque eu compro a ração e não compro o galão. Não adianta nada. Eu sinto sede também, né? Então, eu vou fazer isso agora. Vire à direita em rua professora Maria Aparecida Fernandes Leite. Em seguida, vire à direita em rua José Fernandes. Eu vou no mercado hoje. Eu vou fazer isso hoje. Vou comprar aqueles galãozão grande. Deixar aqui no carro uns dois. E potinhos descartáveis. Vire à direita em rua José Fernandes. Olha lá, gente. Chegamos na casa... Ah, desculpa. No escritório do Clóvis, olha. Ali, olha. Aqui, olha lá. Aquele lá, na esquina. Ali é ele. Escritório dele. Deixa eu ver onde colocou o carro aqui agora. Olha, gente. Porto Feliz. Olha lá, olha. Olha lá. Mandagagini, olha lá. Aí, olha. Wilson. Mandagagini Sociedade, olha. Deixa eu ver se eu entro. Olá. Eu vou entrar aqui. Vamos ver. Olha lá. Vou chegar aqui no escritório da advocacia. Aí, a entrada. Aqui. Vou pisar na cara do capeta. Pera aí. Deixa eu pisar aqui. Deixa eu pisar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A secretária. Bom dia. Um cafezinho, viu? Ah, eu tô fazendo aqui. É. Eu vi o meu cafezinho aqui. É. Agora a gente tá acabando. Ah, então vamos tomando. Um dia bonito. Estão mostrando o pessoal do canal conhecer vocês. Olha lá. Wilson. Guadagnini. E Paulique. Paulique, né? Paulique. Olha que chique. Aqui o posto. Vamos mostrar as dependências, né? Deixa eu ver se tem cafezinho pra gente. Que eu já chego aqui tomando, né? Vamos ver. Ah, tem. Hoje tá completo. Porque aqui, gente, é assim. Você vem aqui nesse escritório. Não tem café sempre não, viu? Ó. Vamos ver. Tá quase acabando, ó. E eu já chego pegando, ó. Tá vendo? Começou o Bucudo. Aqui é uma sala VIP. Ó. Aí, ó. Pronto, ó. Só pra matar a vontade. Aí, ó. Sala VIP. Do Clóvis Mandaguaguini, ó. Agora eu vou virar pra mim. Pera aí. Tomei. Cafezinho. Sala de reunião, deve ser, né? Ó, que legal. Sala de reunião, bem grande. Escritório enorme, ó. Banheiro, tal. Cozinha. Não, tem área de churrasco também aqui dentro. Aqui tem uma área de churrasco enorme. Vou subir a escada, ó. Aí eu vou subindo. Aqui. O homem fica, ó. Ó o escritório do homem, ó lá. Ó os troféus. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ó isso aqui. É aqui, ó. Vou fechar. Cheguei aqui no escritório. Ó o João lá. Advogado. Clóvis, advogado. Ô, Clóvis. Mas é fácil chegar aqui, meu. Você vê, mas 10 horas aqui não sabe vir chegar aqui. Eu vim falando assim que aqui não tem o que fazer. Não tem shopping. Só tem um banco. Né? Então é por isso que vocês estão ricos aqui, né? Ó a riqueza aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó os troféus do João. Ó lá. Tô. Tô. Eu vou dar uma marca de café pro João Preta, pra combinar, porque bonita. Tem que ser 110. Hã? 110 volts. 110 volts? Vou pegar um... Apesar que o João aqui, pessoal, o João aqui é advogado. Ô, Clóvis, fala aqui pro pessoal, se o João aqui só tinha cartãozinho gold, vamos por aí. Antes o João conheceu o Leandro, ele só tinha cartãozinho gold. Platãozinho, ele tinha um platinozinho só. Um platãozinho. Agora ele só tá ficando bonitinho. Qual que é esse é o João? Qual que é ter? Ah lá. Ele ficava no sagão do aeroporto? Não ficava no sagão do aeroporto. Ele se virava também. Não era tonto, não. É, sei lá. Agora tem pior de peça, agora tem longe de quia, agora tem coisa. É limitado, né, Clóvis? Limitado. É, danado, viu? Vamos almoçar, então? É isso. Conhecemos aqui, que eu vim aqui ver o Clóvis, a gente vai almoçar hoje. Em Porto, Puerto Feliz. Por que que é o Porto Feliz? Eu mandei... O pessoal falou, por que Porto Feliz? Porque todo mundo é feliz. Não, mas qual que é a significada do... Não, aí a questão é... Porto Feliz é conhecida como o berço dos bandeirantes. Ah! Ah! O berço dos bandeirantes, o desbravamento pra cá. No Tocuiabá, Mato Grosso, aqueles lados lá. Ele saiu naquele Porto Feliz. Quero contar, que no centro da cidade... Não sei se você vai almoçar no Beline agora. Ou no Beline ou no Tava. O Beline, você acha que já foi lá o restaurante do Beline? As riquezas, fazia aí a arrecadação dos impostos. E aqui era conhecido como Porto, mas o Porto Feliz. Você nasceu aqui, João? Porto Feliz? O Clóvis também? Porto Feliz. Não, eu sou de Botucatu, mas fui criado aqui. Eu penso pelo meu sotaque da família. Mas você é Porto Feliz. Com quem nasce aqui é o quê? Porto? Porto Felicense. Porto Felicense. Ah, que legal. E Botucatu é Botucatuense. Legal. Quem quiser vir aqui conhecer Porto Feliz, é perto do Sorocaba. E quiser conhecer o advogado mais famoso do Brasil, não é, João? Vem pagar um alunço pra nós aqui. Isso sim, viu? Por senão, quem vai pagar o alunço pra nós é você. João, eu tô sentindo que tem uma vez sempre mais que aconteceu. Tá, tá. Tá afimando. É Pinórias só, tá mais jovenzinho. Tá pegando as menininhas todas, Clóvis. Por isso que vai fazer o implante, vai colocar o topeto. Será? Vai colocar o topeto de um elmço. Meus amigos, obrigado aí pelo carinho, pela participação aí, pela viagem comigo em Porto Feliz. A gente é uma viagem, né? Se eu acabei lá em Porto Feliz, é uma viaginha. Até o próximo vídeo, então. Conheceram aí o João, conheceram o Clóvis aí, não é? Um abraço pra todos vocês aí. E com Deus, viu? Show! Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.